Que será no Vinícius? Onde as notícias chegam em tempo real. Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. 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 Amém.